A churrasqueira é um ambiente que muitos moradores utilizam para reunir amigos e familiares, e cada vez mais apartamentos estão investindo em áreas cobertas, destinadas a esse fim. Está começando mais um Dicas da Lulofá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração, e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Localizada à direita da pia, essa churrasqueira possui um revestimento de mármore preto, criando um contraste com os armários de madeira. Essa churrasqueira compõe um projeto de madeira impecável, que ocupa desde o seu revestimento aos móveis presentes. Aqui, a churrasqueira foi toda revestida de cimento queimado, para dar um clima inacabado. A área externa ficou show! Azulejos, cinza e estampado, fazem do projeto da churrasqueira um ambiente de estilo neutro. Esse acabamento chapisco na churrasqueira levou uma tonalidade terrosa. As plantas penduradas em jarros criam um aspecto agradável. As paredes revestidas de pedra deram um charme tranquilo para este ambiente. Feita de tijolinhos, essa churrasqueira ganha destaque com os azulejos hidráulicos presentes na parede. O painel em madeira revestiu a parede de ponta a ponta, dando destaque para toda a churrasqueira com acabamento de alumínio. A pedra deu um ar rústico para este espaço, combinando com toda a decoração em madeira. Todo o acabamento em pedras rústicas presentes na churrasqueira deu ao ambiente um toque especial de naturalidade. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei, chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os torna hiper elegantes. Coupão de desconto mais link da loja na descrição, lolafá.com.br. Vai lá, tenho certeza que não vai se arrepender! Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com motivate. liga